Senhor, tem a piedade, olhai para a terra, veja quanta maldade. Senhor, tem a piedade, olhai para a terra, veja quanta maldade. Alô, Mangueira, agora, dê a nossa vez, vem, vem, vem comigo. Mangueira, samba, teu samba é uma reza, pela força que ele tem. Mangueira, ponte venta, mil pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Mangueira, samba, teu samba é uma reza, pela força que ele tem. Mangueira, ponte venta, mil pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Vambora, Mangueira! Sou da Estação Primeira de Nazaré, possuí um sanguinho de um corpo de mulher, mulher que penetra no buraco quente, meu nome é Jesus da gente. Traz-se de peito aberto, de punho cerrado, meu pai cabineiro desempregado. Minha mãe é Maria das Dores Brasil, encho o suor de quem desce, sobe ladeira. Encontro o amor, e não encontro a fronteira, procura por mim nas fileiras contra a opressão. E no olhar, e no olhar, da porta-bandeira pro seu pavilhão. E no olhar, da porta-bandeira pro seu pavilhão. Eu tô que tô de pendurado, em portas incomodados, mas será que todo o povo entendeu o meu recado? Porque de novo, já beijaram o meu povo, os profetas da intolerância. Sem saber que a esperança brilha mais na escuridão. Favela, pega a visão, não tem futuro sem partilha, nem Messias, tirava na mão. Favela, pega a visão, eu faço fé na minha gente, que é semente do seu chão. O céu deu pra ouvir, o desabafo se envolvado na cidade. O areia tampou, da costa em se esplendor, e ressurgir no portão vai de verdade. Vambora, vambora, mangueira! Mangueira, vou te inventar mil pecados, mas eu escondo o seu lado e do lado do samba também. Vambora, mangueira! Mangueira, samba, teu samba é uma reza, pela força que ele tem. Mangueira, vou te inventar mil pecados, mas eu escondo o seu lado e do lado do samba também. Eu sou da Estação Primeira de Nazaré Possuí o sangue índio, corpo de mulher Mulher que milita no buraco quente Meu nome é Jesus da gente Nasci de peito aberto, de punho cerrado Meu pai caminquei desempregado Minha mãe é Maria das Dores Brasil Enxuo o suor de quem desce, sobe ladeira Encontro o amor que lhe conta a fronteira Procura por mim nas fileiras, conta a opressão E no olhar da porta-bandeira pro seu pavilhão E no olhar da porta-bandeira pro seu pavilhão E eu tô que tô de pé durado, enquanto é que for roubados Mas será que todo povo entendeu o meu recado? Porque de novo, já beijaram o meu povo Os profetas da intolerância Sem saber que a esperança Brilha mais na escuridão Favela, pega a visão Não tem futuro sem partilha Nem Messias de arma na mão Favela, favela Pega a visão, eu faço fé na minha gente Que é semente do seu chão O céu deu pra ouvir O desabafo e o combate da cidade O areia do amor da cruz que se esplendou E ressurgi no portão da liberdade Mangueira, samba, seu samba é uma reza Pela força que ele tem Mangueira, vou te inventar mil pecados Mas eu estou do seu lado e do lado do samba também Mangueira, samba, seu samba é uma reza Pela força que ele tem Mangueira, vou te inventar mil pecados Mas eu estou do seu lado e do lado do samba também Mangueira, samba, teu samba é uma reza Pela força que ele tem Mangueira, vou te inventar mil pecados Mas eu estou do seu lado e do lado do samba também Mangueira, samba, teu samba é uma reza Pela força que ele tem Mangueira, vou te inventar mil pecados Mas eu estou do seu lado e do lado do samba também Vem comigo, estação primeira